Olá, mulheres! Bom dia! Aqui é a Alessandra, do Amor à Palavra, e nós estamos juntas lendo o livro O Poder da Oração para Mães. Seus filhos precisam do seu amor e da sua intercessão. O livro é de Marla Lupaicei, da editora Thomas Nelson, e hoje nós iremos dar início ao capítulo de número 10. Cuide de seus filhos com liberdade. Uma coisa é mostrar para o seu filho o caminho, e a coisa mais difícil é depois sair da frente. A maternidade exige que deixemos os nossos filhos seguirem o próprio caminho, e esse é um processo doloroso. O seu filho olha ansiosamente para você à procura de segurança ao chegar para a primeira aula no Jardim da Infância carregando a sua lancheira do Batman. Então, em um piscar de olhos, ele caminha cheio de pompa pelo palco para receber o diploma do Ensino Médio. Ou a sua filha põe um vestido do baile de formatura da década de 1990, tropeça com um sapato de salto alto de cetim azul petróleo, e a próxima coisa de que você se dá conta é do pai, conduzindo-a ao altar da igreja. O que aconteceu com todos aqueles anos de intervalo entre os dois eventos? O processo de deixar os filhos seguirem o próprio caminho não acontecem de forma branda. Temos de liberá-los aos poucos, e isso é difícil. A cada estágio, o nosso coração leva um golpe quando somos forçadas a admitir que nossos bebês estão crescendo e se tornando menos dependentes de nós. Nosso desafio, como mães guerreiras de oração, está em uma palavra confiar. Em vez de nos precipitarmos como mães helicópteros para salvar os nossos filhos de situações difíceis, temos de ceder e confiá-los ao plano perfeito do nosso Pai Celestial. Isso nos livra da tendência manipuladora, além de abrir espaço para que o Espírito Santo apazigue e conforte o nosso espírito ansioso com a paz curadora de Deus. A palavra confiar significa pôr algo, alguém ou a si próprio, sob os cuidados de pessoa, instituição, etc., em que se tenha confiança. A raiz da palavra confiar é confidere, que significa pôr confiança em algo ou alguém. Só podemos confiar uma pessoa ou coisa aos cuidados de alguém em quem temos plena confiança. Por exemplo, quando Jesus estava sofrendo na cruz, ele clamou em voz alta, Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Lucas 23, 46. Ele é o nosso exemplo de confiança perfeita. O apóstolo Paulo também usou diversas vezes a palavra confiar em suas epístolas para Timóteo, seu filho espiritual na fé. Paulo escreveu, Porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Segundo Timóteo 1, 2. Quanto ao bom depósito, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Segundo Timóteo 1, 14. Outro termo importante que aparece em cada um desses versículos é guardar. Confiamos os nossos filhos ao Senhor, mas também fomos encarregadas da tarefa espiritual de guardá-los enquanto estão sob o nosso cuidado. A minha amiga Monique e o marido dela, Cris, modelam uma fé corajosa ao lidarem com a severa doença de dois dos seus três filhos. Monique conta, O meu marido e eu fomos convidados a esperar no consultório do médico. Tínhamos, portanto, um pressentimento sinistro de que algo estava errado. Fiquei confusa enquanto observávamos a nossa filha, Alison, de quatro anos, brincar no chão. Sentamos-nos ali, entorpecidos à espera do diagnóstico dela. Por fim, o médico entrou na sala e deu lentamente uma notícia assustadora. Sinto muito. Alison tem fibrose cística. A sentimos com a cabeça como se tivéssemos entendido tudo o que isso representava. Claro que não sabíamos, mas podíamos sentir que nunca mais seria como antes. Alison foi internada no hospital para fazer exames. O médico me informou gentilmente sobre a curta expectativa de vida dela. Confesso que aquilo me magoou muito, pois percebi quanto de minhas esperanças e sonhos para a minha única menina nunca se realizaria. Os médicos de Alison nos encheram de informações. Precisávamos de tempo para lamentar, mas de alguma maneira, no meio dessa tempestade, esperava-se que prestássemos atenção, compreendêssemos e praticássemos tudo o que a equipe médica estava nos dizendo. Então, bem quando achávamos que a vida não pioraria, o médico veio com mais notícias ruins. Nosso segundo filho, Adam, também tinha fibrose cística. Inimaginável. O nosso filho também? Duas vidas cortadas e arrebatadas pela doença? A dor nos dilacerava por dentro. Como aguentar isso? A primeira tempestade não tinha sido ruim o bastante? Após ouvirmos o diagnóstico de Adam, olhei para o chão do azulejo branco e senti um ímpeto de me atirar nele e bater a cabeça repetidas vezes naquele piso frio até tudo isso parar. Para sempre. Salmo 73, 21 e 22, transmite perfeitamente como me senti naquele momento. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era a de um animal irracional. Só naquele momento ouvi claramente Deus dizer, só eu posso fazer isso. O versículo 23 do Salmo 73 diz, contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Sabia que a única maneira de aguentar esse sofrimento seria segurando a mão de Deus ao longo disso tudo. E quando não tivesse mais forças para me segurar a Ele, o Senhor me carregaria. Durante a tempestade da doença dos nossos filhos, Deus me concedeu uma imagem especial que eu revia com frequência na minha mente. Na cena, essa tempestade ainda está furiosa e Cristo anda com dificuldade através dela, de cabeça baixa, encolhendo-se da chuva cortante, assolado pelo vento. Meu marido, Cris, está bem atrás dele, sentindo quase a mesma fúria da tempestade, mas segurando o manto de Cristo. Estou atrás de Cris, segurando firme nele. Estou protegida atrás do meu forte líder e seu Senhor. Atrás de mim está o meu filho mais velho, Anson. Ele, segurando minha mão, está preocupado, mas ao ver que a mãe e o pai confiam no seu Salvador, ele faz o mesmo. Atrás de Anson está o nosso segundo filho, Adam. Ele segura a mão do irmão e olha para trás dele, rindo das travessuras de Ellison. O seu outro braço está esticado, segurando a mãozinha dela. Ela preferiria largar a mão do irmão, a fim de estender a mão para pegar uma bela flor à luz do sol. Eles não sabem nada a respeito da tempestade. Quando trago esta imagem à mente, sei que Cristo está nos guiando. Ele tem poder, até mesmo, sobre a tempestade. A passagem bíblica a que me agarro ao longo dessa jornada é Salmo 73, 28. Mas, para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Deus tem sido verdadeiramente minha rocha e meu refúgio durante a tempestade. Não tem sido uma jornada fácil. Enfrentamos muitos desafios. Os meses seguintes ao diagnóstico de Ellison e Adam foram um período muito tenebroso para mim. Meu Deus! Esse é o começo de todas as minhas respostas. Mas Deus também nunca me deixou escorregar para longe dele. Nunca deixou de me pegar, nunca falhou em me confortar por intermédio do seu povo e, principalmente, do meu verdadeiro locutor, meu marido, meu fiel marido, Cris. O Senhor, como prometeu, estava ali, segurando a minha mão ao longo de tudo isso. Quando Adam e Allison foram diagnosticados com a doença, alguns amigos e membros da família bem-intencionados me disseram, Uau! Que belo testemunho os seus filhos terão quando Deus os curar. Assenti com a cabeça e sorri. Mas sabia que até isso acontecer, teríamos três sessões de tratamento diárias, o exame do peito que tínhamos nós mesmos de fazer três vezes ao dia, as visitas ao médico, idas frequentes ao hospital e, para mim, as ondas de depressão que vinham e iam. Precisávamos de cura agora. Entendo hoje que a cura pode ser tanto instantânea como contínua. Digo aos meus filhos que eles chegarão aos 65 anos, pelo menos, e que seria ótimo se tivessem isso em mente. Eles sorriem e gargalham e seguimos com a nossa vida. Deus me mostrou que, de certa maneira, estávamos curados. Por causa da graça de Deus, a morte não pôs o seu grilhão na nossa família. Nossos filhos vivem com fibrose cística, mas não estão morrendo. E agora que a fé é mesmo deles, eles também têm essa paz. Sabemos que mais provações virão. Oramos para que elas ajudem a nossa fé a aumentar e a amadurecer. E, acima de tudo, que tragam glória para Deus. Os três filhos de Monique, como registrado, estão vivos e bem, servindo ao Senhor. A Alison tem 23 anos e se formou em História. Adam tem 25 anos e se casou com uma linda jovem chamada Kenci. Ele é diretor de juventude da Escola de Ensino Médio da Igreja dos Meus Pais e também faz cursos de estudos bíblicos online através da Universidade Liberty. Anson, o filho mais velho do casal, que não tem fibrose cística, serve como sargento dos Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Ele e a sua esposa Rachel têm três filhos. A história de Monique nos lembra do tesouro transitório que nos foi dado, a vida nessa terra com nossos filhos. Não temos posse deles, não possuímos nada, portanto, temos de manter todas as coisas livres. Tudo o que podemos tornar como nosso é o relacionamento pessoal e salvador com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Nosso investimento é na eternidade, não aqui. O autor Randy Alcorn escreveu, John Rockefeller foi um dos homens mais ricos que já viveu. Depois da sua morte, alguém perguntou ao seu contador, quanto dinheiro John deixou? O contador replicou, tudo o que tinha. Salmo 127, 3 proclama que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Temos o privilégio de amar os nossos filhos e de desfrutar da companhia deles, mas nosso papel como mães guerreiras de oração é consagrá-los de volta a Deus. Amém, queridas? Amanhã terminaremos o capítulo de número 10. Que Deus em Cristo te abençoe, te dê um dia maravilhoso na presença dEle. Fica com Deus. Fica com Deus.